Este grupo de motar é um grupo bastante recente, vamos tentá-lo divulgar mais aqui na freguesia de Mota Braão. Nós não podíamos deixar de passar esta data em colmo, tivemos que nos juntar a esta solidariedade. Temos pena, não conseguimos fazer uma recolha muito maior de brinquedos. Para o ano vamos prometer que vamos fazer muito superior, vamos entrar em contato com os nossos amigos e companheiros de uma das motas que, como toda a gente sabe, o pessoal das motas é muito solidário. Nós, em qualquer coisa que nos colocamos dentro de solidariedade, estamos sempre prontos a ajudar. E não podíamos deixar de passar esta data sem também tentarmos ajudar o mais possível. É um pequeno contributo, também não podíamos ultrapassar ou deixar esta data, porque, na pessoa do Sr. Presidente, Fátima Campos, que é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar-nos também a nós, e nós também não podíamos deixar esta data sem nos lembrarmos de ajudar os outros. A freguesia foi criada em 97, houve eleições em dezembro, começámos a funcionar em janeiro de 98, e já nesse Natal nós começámos a dar cabazes de Natal, em menor número, e de ano para ano vai aumentando, e este ano mais ainda. Os cabazes são todos suportados pela junta, integralmente, os custos. Tudo o resto, roupas, brinquedos e isso que também distribuímos, é dado para população por este grupo de motas que foge com elas, que também nos apoiaram bastante. O nosso cabazes tem, como se pode ver, um bacalhau, uma gafa de azeite, um bolo rei, farinha, açúcar, ovos e um saco de batatas, para que as pessoas mais carenciadas, e que são acompanhadas por nós, por as nossas técnicas de ação social, durante todo o ano, não é só aquelas pessoas que aparecem nesta data porque lhes dá jeito. E então fazem essa seleção e vêm aqui as pessoas mais necessitadas neste dia e vão neste momento para hoje, e para este Natal temos 250 cabazes e ali umas boas centenas de brinquedos para as crianças que vêm com as suas famílias. É a forma como a junta pode ajudar. Muitas das crianças, o único brinquedo que recebem no Natal é este que a junta dá. E tentamos que essas pessoas tenham o Natal mais ou menos parecidas com as outras pessoas que têm mais possibilidades. Eu sou muito otimista e tenho sempre muita esperança e muita fé. Temos é que ser sempre mais solidários com o próximo e pelo menos conseguimos dessa forma combatar as necessidades dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas que conhecemos que tenham mais dificuldade.